O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, esteve nesta sexta-feira na cidade do Cabo, na África do Sul, e falou a repórteres sobre o futuro do combate ao coronavírus. Durante a visita, o especialista em saúde pública afirmou que a fase aguda da pandemia pode terminar até o meio do ano, isso se uma taxa de vacinação de 70% da população mundial for atingida. A declaração foi feita durante uma visita à fábrica de vacinas anti-Covid com tecnologia de RNA mensageiro, a primeira do tipo no continente africano. A ideia é que, embora tenhamos escolhido a África do Sul como centro, este seja um hub global. A ideia é construir a capacidade global especialmente em países de baixa renda, para que tenham sua própria capacidade para que as questões de equidade sejam resolvidas no futuro. Preparado a partir do sequenciamento do código genético disponível publicamente pelo Laboratório Moderna, o imunizante desenvolvido na cidade do Cabo vai estar pronto para ensaios clínicos em novembro e pode ser aprovado para 2024. Batizada de Projeto Afrigem, a iniciativa é apoiada pela OMS e pelo mecanismo COVAX para acesso às vacinas. A 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